Oi turminha, tudo bem com vocês, meus amores? Preparados? Vamos estudar hoje o alfabeto, certo? Então, eu quero saber se vocês sabem me responder para que serve o alfabeto. Vocês sabem? Ah, para escrever o nome? É, para escrever o nome também. E o que mais que nós podemos escrever com o alfabeto? Nós podemos escrever todas as palavras que existem. Exatamente, na nossa língua portuguesa, nós usamos o alfabeto. Isto, todas estas letrinhas que vocês estão aprendendo. Isto, que tal realizarmos a leitura do alfabeto? Vocês vão me acompanhando. A B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z Turminha, que tal agora confeccionarmos um alfabeto móvel? Vamos lá? Vamos precisar de três folhas de ofício A4, tesoura, caneta ou lápis. Primeiro passo é, nós vamos pegar uma folha, dobrá-la ao meio, olha só, na posição vertical, depois dobrar de novo, vai ficar assim, olha só. Depois, nós podemos fazer assim, olha, desse tamanho aqui, vocês vão fazer com a ajuda do pessoal de casa. Olha só, eu fiz igual uma sanfoninha, olha. Agora que eu já tenho a marcação, eu vou recortar. Com uma folha, eu fiz 24 fichas deste tamanho aqui. Vocês vão usar duas folhas. Com as 26 cartelas, eu já consigo escrever o alfabeto completo, certo? Porém, algumas palavras repetem algumas letras. Vamos deixar as cartelas em branco para usar no momento em que faltar alguma letrinha. Depois de recortar as fichinhas, será a hora de escrever o alfabeto, cada letrinha em uma fichinha. E vamos deixar algumas em branco. Vamos confeccionar também um envelope. Este aqui é muito fácil de fazer. Nós vamos escrever alfabeto móvel para conseguir identificar melhor. Então, terminou de fazer a atividade, guarda o alfabeto aqui dentro, certo? Olha como é fácil de fazer este envelope. Podem dobrar a folha. Olha só, está vendo? Colocar um pouquinho de cola dos lados. Meus amores, agora que vocês finalizaram a escrita das letras do alfabeto nas fichinhas, façam a montagem do seu nome, observando quais as letrinhas estão faltando. E vocês vão fazendo a escrita das letrinhas que estão faltando, que são as letrinhas que repetem nas fichinhas brancas, certo? Vamos agora fazer um exercício de fixação na página 17 do livro Letra. Vocês se lembram da historinha O Soldadinho de Chumbo? Peguem um mini livro para vocês irem acompanhando comigo. Vocês se lembram que o soldadinho de chumbo caiu da janela na hora da brincadeira? Que eles colocaram ele na janela? Veio um vento forte e o derrubou. Ele caiu da janela e o Paulinho foi procurá-lo. Estava lá chamando o soldadinho, mas o soldadinho não respondeu. Mesmo vendo, o Paulinho não conseguiu falar nada. Se foi encontrado por duas crianças, e vocês se lembram o que as duas crianças fizeram? Elas confeccionaram um barquinho de papel. Isto! E colocou o soldadinho de chumbo para navegar. E as águas levaram-no para dentro de um esgoto. Que susto! Levou o pobrezinho quando o rato quis devorá-lo. Agora vamos registrar, nessa parte de cima, da página 17, o porquê o soldadinho não conseguiu chamar o Paulinho. Vocês se lembram? Por que vocês acham que ele não conseguiu chamar o Paulinho? Vocês sabem? Olhem só! Por que o soldadinho não sabe falar? Nós vamos realizar a escrita desta resposta, aqui nesta parte do livro. Por que o soldadinho não sabe falar? E depois que finalizaram o registro, vamos observar as imagens. Olha só estas imagens. São imagens quadriculadas. Olha que legal! Meus amores, vamos observar este desenho que está na página. O que é? Vocês conseguem identificar? Isto mesmo! É um barco! E agora vamos reproduzi-lo nos quadradinhos em branco. Vocês vão conseguir, tenho certeza que vai ficar bem lindo. Depois que finalizarem, coloquem a data e me mostrem. Combinado? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus!